Fala aí meu povo, tudo bem com vocês? Comigo também está tudo bem, muito obrigado E seguinte, hoje vamos para mais um joguinho diferente, deixa like, se inscreva no canal Porque hoje, eu aqui, vou tatuar, é isso mesmo, tatuar moleque, segura Pra quem quer saber qual é o jogo, é esse aqui ó, Ink Ink, tá? E eu vou começar agora com vocês, não joguei nada, é o início do início, mano, olha só Vamos lá, tem que fazer uma linha, aparentemente, vamos clicar aqui, ele vai fazer um tutorial, né? Ah, mas assim é fácil, vou virar tatuador nato aqui, mano, será que já é pra fazer? Eita, eita, mano do céu, tá indo retinho, mas o começo tá saindo meio errado, hein? Véi, olha galera Ok, terminei, finish, vamos ver o que vai rolar Ah, eita, poderia ter dado 3 estrelas, hein, o seu tatuador profissional Me libera 3 estrelas aí, mas tudo bem, a gente consegue continuar, ótimo Eu ganhei dinheirinho e... Propagandas, Brasil, propagandas Tudo bem, a pessoa que fez o jogo tem que ganhar seu dinheiro, tá tudo certo Só irrita um pouquinho, só irrita um pouquinho Não for abusivo, tá tudo bem, mas geralmente é abusivo, né? Ok, vamos continuar agora O cara saiu feliz com a tatuagem Beleza, tiozão Era só tutorial ou não? Não, já tá valendo mesmo, mano Agora a gente vai pro segundo, level 2, tipo se fosse level 2 Não, peraí, o cara quer uma bola de boliche, mano Quem é que quer tatuar uma bola de boliche, velho? Eu tenho que botar no full e tenho que... Ahn... Eita Boa Mas peraí Peraí Terminei, né? É isso 3 estrelas pra nós Perfeito Show Conseguindo 3 estrelas nesse Cliente saiu satisfeito Muito obrigado Estou feliz também Só estou aqui para fazer o meu trabalho E vamos para o próximo level Agora chegou uma menina aqui Ela quer um... Ok Beleza, acho que agora a gente tem que usar uma linha Um pouco mais fina Não, talvez isso aqui acho que rola, hein? Vamos... Cara, agora Mano, aqui vai ser embaçada, hein, tia? Segura aí Segura aí Foi Ixi, tadinha Desculpa Acho que era pra ter feito na linha mais fina Agora É Desculpa, tia Vamos fazer de novo, vai Vamos com a linha mais fina, manos Ei O que que tá lá? Calma, calma, calma Deu uma bugada aqui Beleza Não Tá, agora vai Foi Ela tá gostando Ok, vamos dar uma remendada Finge que ninguém viu nada Continua Desculpa, vai ficar só um pouquinho borrado Mas vai ficar, hein? Eu comecei a tatuar agora, tá? Minha amiga Então, assim Talvez não vai ficar tão perfeito Mas eu prometo É de coração É de coração Eu tô trabalhando aqui Eu tenho que alimentar o meu cachorro Então, assim, ó Eu tô fazendo de coração Tá aí Vamos ver como ficou Aí, sai da frente, máquina Vamos ver se ela vai gostar Uma estrela É que eu não pintei nela Queria que eu pintasse Acabou a tinta O estúdio é novo Eu não montei as coisas direito ainda Calma, calma que vai rolar Seja bem-vindo ao meu estúdio Você quer uma nuvem? Ok Eu vou fazer uma nuvem pra você Eu prometo que vai ficar bem legal Vamos Ó Se liga na... Eita Agora foi Agora foi Agora foi É, mano Esses que são assim É tranquilo Tenho certeza que a cliente Vai ficar satisfeita Olha a nuvem Ficou perfeita Nem parece que foi o mesmo Cara que tatuou O sinalzinho do ok ali, né? Show Beijo Ficou bonita essa nuvem Fala aí, irmão Você quer um mostache Um bigodão, véi? Pera aí A gente vai ter que pintar esse bigode Será que se eu usar Eu consigo aqui botar o preto Eu não tinha visto ainda Dá pra mudar algumas opções aqui Vamos lá Eu vou tentar meter É, não Pera aí Desculpa, tio Vamos apagar Finge que não tatuei nada ainda, tá? Vamos lá Vamos fazer aqui Agora foi 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 Mano Se for assim É fácil tatuar Por enquanto é tranquilo Aquele do sinalzinho do ok Eu deveria ter feito isso Não sei se ia dar Mas tá aí, ó Mais um cliente satisfeito Selo de qualidade Lucas Tatuador profissional Luscas O tatuador Oi Você quer um coraçãozinho? É pra já Só a gente botar a cor aqui indicada E agora Relaxa aí Tá? Fica tranquila que não vai doer nada Eu prometo pra você O meu trabalho aqui é profissional Ninguém sente dor Aí, ó Coração Puts Pera aí Deixa eu dar uma preenchida aqui de leve Acho que foi, hein Eu acho que foi, hein Eu acho que você vai ficar satisfeita Tá aí, ó Três estrelinhas Perfeito Cliente satisfeito É isso É assim que eu gosto Seu dinheiro aqui É bem Investido Investido Enfim Seu dinheiro vale aqui, tá? O trabalho é bom É profissional Essa aqui é um raiozinho Um raiozinho azul Beleza A gente continua naquele esquema, né galera Já tá tendo a cor aqui perfeita Segura E vai soltando, ó Ó, ó Tatuador profissional, rapaz Mais três pontinhos Eu tenho certeza que uma hora vai começar a ficar bem difícil isso aqui Mas por enquanto vamos mitando É assim que eu gosto Fala aí, meu senhor Seja bem-vindo Você quer um barquinho? Então vamos lá Vamos fazer o barquinho A base do barquinho a gente vai fazer vermelho Então bora aqui usar Opa, deu um Desculpa Tivemos um problema aqui, tá? Eu vou apagar a sua tatuagem Não se preocupa Tá tudo bem, ó Aqui eu tenho tecnologia pra apagar tatuagens Então aqui, ó Parte de baixo feito Agora a gente vai pintar as velas, mano Então eu tenho certeza Não Ah Ok, desculpa Desculpa, senhora Desculpa Tá ficando Esquece Eu vou arrancar aqui a pele só E vou começar de novo, tá? Ninguém viu Ninguém viu, tá tudo bem Tá tudo bem, mas tá Por que que não tá pintando? Isso Agora lá em cima Faltou lá em cima, Lucas Só ajeitar aqui Pronto A vela aqui tá pronta Agora vamos aqui Do outro lado Esse foi como uma luva Deixa eu trocar agora a tinta aqui Não, vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Vem pra cá Isso E agora solta Beleza Vamos ver se ele vai gostar Foi perfeito Não chegou a ser tão perfeito assim Mas foi bom E a gente tá chegando quase ali, ó A trinta estrelinhas Lasanha, tô com fome Meio dia agora aqui no Canadá, mano Tô com uma fome Putz, eu tenho que acabar o vídeo Eu tenho que comer lasanha Ainda que tem lasanha pra pegar aqui Oi Aparece a Sanji, mano Quando ela tava com o cabelinho de franjinha Nossa Ela quer um cifrão Sanji Vocês têm certeza que você quer provar Minhas habilidades aqui? Tudo bem Eu vou fazer Valer a pena Vamos ver se a gente consegue com o Fu Eu acho que isso aqui Rola, hein Olha que rola, hein Meu pai amado Terminei Perfeito Tô ganhando grana Vou poder aumentar o meu estúdio Todo mundo sai feliz E eu tô quase chegando a trinta estrelas Porque quando a gente chegar a trinta estrelas Vai desbloquear ali uma galeria nova E a gente vai ver o que vai rolar Eu acho que vamos ter tatuagens mais difíceis E aí, tio Beleza, mano Você dá maromba então, velho? Vamos lá Vou fazer aqui esse alter pra você Sem problema nenhum Você vai curtir Olha aí, ó Vai chegar na academia e vai bombar, mano Pode ter certeza Seus amigos vão ficar com inveja E aí o senhor recomenda lá O trabalho do Luskas tatuador, ó Chegamos a trinta estrelinhas Vamos ver o que vai rolar E aí, tiozão Usando camisa social regata Que que é isso? Mas tudo bem Caramba, seu estilo, né Bom Pensei que ia ser mais difícil Aparentemente a gente vai conseguir mandar bala ainda tranquilo Vamos pegar aqui o verdinho E vamos usar o full Vamos ver se vai rolar o full aqui, mano Opa Pera aí Pera aí Desculpa aí, tio Fiz uma melancia meio errada aqui Tá, pera aí Talvez eu tenha que fazer uma linha preta ali, ó Pegar aqui a linha preta E aqui já começa a ser mais O bagulho começa a ser mais embaçado, mano Então a gente faz a linha preta aqui, ó Top A gente pega esse aqui E agora vamos pro full Vamos ver se vai rolar o full aqui É, não rolou tanto De novo, de novo, de novo Deixa eu ver aqui Começar por aqui Sai da minha frente que eu tô com fome Tá, vamos começar aqui de novo pela paradinha aqui, ó Vai Vai, mano Tá, consegui aqui um lado Agora a gente vai pegar o full Que é full, né? Agora E botar aqui E vem pra baixo Vamos ver se a gente consegue aqui Vai pintando aí, tio Beleza Ótimo Ótimo Que tem uma vazada aqui Não 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 Nada é um problema para o Luquinhas aqui Porque o profissionalismo Tá em primeiro lugar Então Vai rolar Vai rolar A gente vai fazer uma coisa bonita pro senhor Ó, já pintamos aqui embaixo Seria bom se eu pudesse mexer sem Que começasse a pintar já Mas tudo bem A cara dele não Não tá muito satisfeita Olha ali, mano Do lado da melancia Vamos lá Vamos fazer a linha agora aqui Vai Vamos Opa O que aconteceu ali, mano? O senhor tem alguma espinha aqui? Alguma coisa? Deu um Uma ondulação ali Mas tá tudo certo Ficou ótimo Perfeito Meu Deus do céu O que que tá acontecendo aqui? O que que tá acontecendo? Ótimo Perfeito Temos uma semente Continua nessa pegada aqui Maravilhosa Perfeito E agora aqui, senhor, ó Tá tranquilo O senhor vai gostar da tatuagem, tá? O senhor vai me pagar bem Porque Mano Todo mundo vai querer ter uma tatuagem dessa aqui Porque ela está perfeita Agora será que eu consigo meter o louco aqui? Vamos ver Se não vai passar por cima do meu preto Ai Passa por cima do preto, mano Pera aí Pera aí Tá Calma aí Calma aí, pretinho Calma aí Já vou fazer Já vou arrumar Já vou arrumar ali Senhor Quer um cafezinho? Alguém traz um cafezinho pra ele aqui? Agora só deixa eu arrumar a semente do senhor aqui Olha que coisa maravilhosa, hein? Olha que coisa maravilhosa Ó, tá igual Tá igual Perfeito Viu? Eu falei Eu deixo o Cleitique satisfeito, mano Eu faço as coisas iguais Olha isso, mano Como tá idêntico Muito obrigado, senhor Seja muito bem-vindo aqui Quando quiser voltar Só volta, tá? Só volta que eu faço outra tatuagem pra você Perfeita Três estrelinhas é nóis Deixa eu ver o que que ela vai querer Seja bem-vinda aí Senta aí Fica tranquila Ah, ok Ok, tudo bem Sem pintar no meio Tranquilo Isso não é um problema pra mim Ó Se liga Como aqui o desenho é perfeito Senhora A gente vai fazendo aqui Faz a voltinha ali Problema que eu não tô enxergando nada Que o modelo tá aí em cima, né? Tudo bem Agora vai, agora vai Agora vai Lá É que, ó Isso aqui é porque Eu faço não tão igual Ao que você pediu Pra ficar diferente Porque se eu faço exatamente igual Alguém vai fazer um dia Essa tatuagem E não vai ser tão exclusiva assim Entendeu? A pegada aqui do nosso estúdio É fazer as coisas exclusivas Totalmente Diferenciado Um toque aqui de Qualidade diferente Um tapa De quem sabe Fazer um negócio Top Aí, ó Tá aí Pra que coisa mais perfeita? Vamos ver Ah Tá Quase três estrelinhas Ela saiu feliz Isso que importa Bateu foto Botou no Instagram Marca lá depois O estúdio Luscas Ih, olha aí O cara ficou tão feliz Que voltou, mano O cara da melancia Quer um gatinho? Tudo bem Nossa, o gatinho aqui vai ser easy Aí, ó Mano Agora eu vou fazer pra você Aqui vai ficar tranquilaço Toma o gatinho, então Toma o gatinho aí, ó Perfeito Falei, mano Qualidade aqui é sensacional Parece a Sanji de novo, né? É que é um morcego azul? Sanji O mais difícil até agora Foi da melancia Mesmo assim a gente conseguiu Três estrelas Na verdade Os mais difíceis são aqueles Que tem que desenhar Sem pintar dentro, eu acho Adiós, Sanji Cuida do Yoshi Um minuto Hum Beleza Aqui também não vai ser Um problema não Vamos meter o louco Aqui, ó E eu tenho certeza Que você vai ficar satisfeito Com a nossa tatuagem Perfeito Três estrelinhas Estamos quase chegando A 55 estrelas Quando a gente chegar A 55 A gente abre Uma nova galeria E provavelmente É mais difícil Engraçado Sempre os mesmos clientes Tô achando estranho Isso aí Bom Aqui já vai ter que fazer Um negócio diferente, mano Quando é assim Não dá pra meter o louco E sair pintando tudo Eu acho que, ó Ele meio que faz assim Mas tudo bem Aí eu vou fazer Por mim mesmo Vamos ver se eu consigo Mais ou menos aqui O olho ficou meio estranho, né Tudo bem A gente repete De novo Vamos pintar tudo E vou fazer aqui mesmo Vou fazer assim, mano Vamos ver Se ela vai gostar Como eu disse, né, mano Fazer um negócio Totalmente diferente Ó, um negócio mais Exclusivo Só você vai ter essa tatu, ó Ficou parecida, hein Ok Eu não ganhei nenhuma estrela E agora eu fiquei Extremamente triste Eu acho que eu vou Acabar minha carreira aqui Quando uma pessoa Veio aqui no meu estúdio E não me deu uma estrela Ela ficou insatisfeita Com o meu trabalho Então Tô muito triste Eu vou encerrar minha carreira De tatuador Espero que vocês tenham gostado Quem sabe um dia eu volte Por que não, mano? Fazer tatuagem aí Em outras pessoas Outras tatuagens Se você curtiu Deixa o like Se você tem algum joguinho Tipo esse pra gente fazer aqui Não precisa ser tatuagem Mas um joguinho desses divertidos Comenta aí O nome do jogo Que eu vou trazer pra vocês Não se esqueçam de se inscrever Tem vídeo aqui todos os dias Tamo junto Valeu e tchau 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 Tchau